Deusa, você me mantém Afim de dividir o orgulho e o prazer, o amor e o poder Como uma deusa, você me mantém Xoxana Afim de dividir o orgulho e o prazer, o amor e o poder Comecei com tudo Já fui na padaria, já comprei pãozinho fresquinho, mortadela Já fiz meu café, já tomei valente, desarrumou tudo Pegou o lixo, rasgou a cesta e saiu espalhando pela casa Mas eu vou acabar de limpar a cozinha E eu quero vocês pertinho de mim, gente Que isso? Vocês vão ficar perto de mim Vou limpar aqui a pia Essa garrafinha aqui que eu deixo aqui na pia com água filtrata Pra gente ter uma água pra fazer um arroz Como uma deusa, você me mantém Afim de dividir o orgulho e o prazer, o amor e o poder É, 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 é Uh, Xoxana Vamos fazer faxina, Xoxana Parar de falar da vida dos outros, Xoxana Hein, Xoxana Vamos Hein, Xoxaninha Ei, Xoxana 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 Olá, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Cristina da Fron, xicratinho De novo, de novo, de novo, de novo Oi, gente Oi, família Minhas cabritadas Giza Amo vocês Uh, uh Uh, 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 uh Uh, bom dia, meus amores Uh, vamos lá Animação Vou dar uma limpadinha lá na Na parte da geladeira Eu fui no mercado e esqueci de comprar mais detergente Não tem que ter detergente em casa É que aqui é muito caro Deixa pra comprar no outro mercado Como uma deusa Você me mantém Xoxana Afim de dividir O fundo Acho que é fundo do Brasil Ih, sai de fora, não quero isso não Vou botar o orgulho e o poder Vai fora Não quero nada E vocês como estão? Como passaram a noite? Hoje tá um dia lindo Pra viver, pra ser feliz Pra fazer uma faxininha Pra cuidar das suas coisas Pra organizar a sua vida Começa organizando a sua casa A sua vida Que você vai conseguir Organizar a sua alma A sua cabeça Hoje já quebrei uma taça aqui do meu filho Pra ver Ele bebe essa champanhe dele Isso aqui não é cerveja, não É champanhe Ele bebe essa champanhe dele E deixa aqui dentro Aí eu chego de noite Não vejo Coloco as coisas em cima É muito fininha Quebra Já quebrei mais um Olha, tá até aqui os carros É mole, gente, hein Oi, gente, hein Oi, família Hein, meus amores Isso aqui é uma homenagem Aos youtubers Tá? Essa brincadeira minha É inveja Não é nada, não É brincadeira É uma homenagem aos youtubers Que são dez Eu nem tenho visto Minha novelinha do Deboçã Ai, gente Tô perdendo meus capítulos Meu Deus Por quê? Tô fazendo vídeo Trabalhando, né E a gente tem que se dedicar um pouco Largar a internet de lado Se dedicar um pouco A casinha da gente Senão, como é que vai ficar? Não é não? Esbombriu, tô uma porcaria Se eu uso Aqui, eles migalham Eles ficam em frangalhos Lavar minha cafeteirinha Que sem ela não dá Eu gosto mais desse café aqui Porque eu vou express Em casa a gente tem duas express Porque meu filho gosta de uma Eu gosto da outra Como só tem eu e ele aqui em casa Minha filha é casada E a gente Faz tudo pros filhos da gente Ser felizes, né Ele trabalha muito Ele quase não sai Ontem mesmo fui na vizinha A vizinha Ué, seu filho tá aí Ninguém nem sabe Que meu filho tá em casa Meu filho não sai Só fica na internet Tem o trabalhinho dele Aí comprou uma cadeira nova O dinheirinho dele De computador Melhor, né Aí como a minha quebrou Ele me deu a dele Aí quando chegar Eu já tenho uma cadeirinha Pra mim Eu estava sem Pode perder a vida Ariando panela não Dá uma aliadinha Dá uma limpezinha Entendeu? Vamos viver a vida Se não se ela ficar Ariando panela a vida toda Você não vai ver a vida passar Só a Ariando panela Não Pode não Não pode, gente Fiz uma arrumaçãozinha aqui Dei uma mudada Vou mudar umas coisas Eu Comprei uma mesinha nova Uma mesa Com seis cadeiras Vou fechar negócio hoje Muito boa Eu gostei da mesa Eu gosto de mesa Antigas Eu dou muito valor As coisas antigas Gente Muito valor As coisas antigas Gente Essa geladeira Frost e frio Você não pode ficar Descongelando, né E isso pra limpar Também dá Eu acho horrível Eu vou limpar minha cozinha Pra fazer umas comidinhas Pra gente Porque eu não tô gostando Eu fico agoniada Com a cozinha desorganizada Como uma deusa Você me mantém E a gente pensa, sabe Que não tem Que não sujou Que não tá sujo Porque Mas quando você vai Tá imundo Tá imundo Eu gosto de lavar Com sabão e pó Gente Antigamente Eu gastava uma fortuna De produto de limpeza Fortuna Gasta mais não O dinheiro Onde você gasta Mais dinheiro Em produto de limpeza Não estão podendo fazer isso Então eu uso mais O cloro Esse produto Que vocês sabem Que eu uso Esse aqui, ó Um veja Um produtinho De mosquito Um pra limpar o chão E aquele isoformizinho Que eu uso Que é pra desinfetar Tudo Maneiro Eu comprei hoje Um Um ácido muriático Pra jogar nos vasos Porque os vasos Vão criando aquela crosta E fica fedendo o vaso Não sai Aquilo ali Não sai assim não, hein Mas pra usar O ácido muriático Tem que trancar As portas todas Não pode deixar A criança em casa Ou faz da noite Ou faz de manhã Enquanto as crianças Estão na escola Cachorro também não pode Aí já joguei lá Já soltou aquela crosta Não queria largar A crosta De jeito nenhum Aí eu perguntando O rapaz lá da casa De material Ele falou Cristina Taca limpa piso Eu falei Mas por que que é limpa piso Meu Deus No vaso No vaso É ácido muriático Aí eu comprei Dez reais Acho que valeu muito a pena E já meti lá Já Já limpou uma boa parte Do vaso Do meu banheiro É porque o meu vaso É escuro Então Então O vaso claro Você vê logo E eu tô com catarata Né gente Demorei a enxergar Que o trem tava Enfrentecendo Eu deixo aqui escorrendo Aqui do lado Pega o outro Como uma deusa Xuxa 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 Você me mantém Ai Gente Que isso A gente pensa Que a geladeira Tá limpa Tá limpa Tá limpa Tá limpa Almojo Só fica assim Gente Já todinha Ai Xuxa 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 Você tá aí Xuxa Xuxa Gente Eu quero mandar beijos Quero mandar beijo Ficou Tá aqui de molho Quero mandar beijo Pra minha amiga Irene Do WhatsApp Viu Irene Um beijo pra você Quero mandar beijo Pro meu amigo Odenir de Guaba Que é o pai do Do Valente Quero mandar um beijo Pra minha amiga Edileia Que ela é Leia De Nova Iguaçu E toda a família dela De italianos Não vou falar o sobrenome Que não tem necessidade Aqui correm Pra ir no Youtube Pra basculhar a vida Da pessoa Pra ficar Dizendo que é minha amiga Que quer me ajudar Então não pode falar Tá Então todo mundo aí Do Facebook Já tá ciente Ah eu sou amigo Você é amiga da Cristina Você não quer Não Acabou Então Quero mandar um beijo Também pra Talita Pro Lucas Que são filhos dela Quero mandar um beijo Um beijo pro Enivaldo Do passeio De domingo Que ele fez Esse vídeo aí Do Demense Aquele moreno bonito Ele Acho que a namorada dele É uma esposa Também Um beijo Um beijo Pra Fânia Que fez o vídeo Também domingo Comigo Aquela loura Belíssima 52 anos inteira Faz trilha Faz tudo Também tem depressão Mas ela luta Com a depressão dela Ela enfrenta Ela de frente E é assim Que você tem que fazer Quem mais? Deixa eu ver A minha amiga Cris Cris Sampaio O Johnny E o Vasquinho Meus amigos Do Portugal Inglaterra Minas Viu? Todos meus amigos Aqui do Rio de Janeiro Meus parentes Aí de Nova Iguaçu Deus abençoe Todo mundo aí Deixa eu ver Quem mais Já mandei Pra Irene Já mandei Um beijinho Com cheirinho De chiclete Pra todos vocês E Deixa eu ver Mais quem Pera aí A Issa Vai ter neném A Issa Tá com barrigudinha Ela vai ter neném Já tá quase Na hora dela ter O meu amigo Romildo Já sabe quem é Romildo Beijo pra você Meu amigo também Vai ser papai Em breve Eu vou abençoar Vai dar tudo certo A Noeli Minha amiga Que Deus me deu Aqui na internet São amigos assim Maravilhosos Maravilhosos Sabe? Deus Olha gente A gente fazendo passeio Fazendo as coisas A gente arruma amigos A gente não pode ficar sem amigos Amigos é importante Eu não achava Eu tava doente Com depressão Eu não achava que era Mas é A gente precisa Quem não tem amigos Tá doente Entendeu? Quem não tem amigos Tá doente Gente? Gente Não tem essa Quero mandar um beijo Para os meus parentes De Friburgo Para a família De Moçã Que eu sou fã Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver quem mais Ah, pro Clarevidência Felipe e Adriano Clarevidência E Luz Tá sempre com a gente Daniel Meu buchinho Gente Essa geladeira Não pode ficar tirando Não pode ficar tirando muitas coisas Isso aqui Como eu boto legumes Já tinha limpado a gaveta de legumes Isso aqui é horrível Horrível Para colocar de novo Essas geladeiras aqui Não é fácil Não é fácil não, tá? Não sei tirar isso aqui Não quer mais sair Meu buchinho Tá roncando Meu buchinho Tá roncando A gente não pode se entregar A gente tem que lutar, gente Sai desse quarto Em nome de Jesus Vai tomar um banho Cuidar de você Primeiro lugar é você Ó, já tomei banho Deixa eu fechar aqui Para não gastar luz Já tomei meu banhozinho Já passei meus produtinhos Pode ver aqui, ó Minha rosácea já está sumindo Tá vendo? Ó, passei batonzinho É porque hoje eu não estou Fazendo faxina de água Tá vendo? Estou vestidinha Porque eu não estou Aí Eu tomei meu banho Passei meu Sequei meu rosto Lavei meu rosto primeiro Com sabão de carvão Da sépsia Que é o que a gente usa Para tirar toda a oleosidade Aí depois sequei o rosto Passei meu produto de De filtro solar Aí passei uma Primeira pomada Eu passo uma pomada Diferente de dia E uma diferente à noite E boto o filtro solar Nas duas vezes Posso bobear um dia Senão dá as feridas Já tá aí, ó Já tá curando Eu não me entrego não, gente É ruim, hein? Foi tempo Não E vou contar uma coisa Para vocês Tem uma escrita Que ela mandou Uma coisa para mim Gente Eu sou uma pessoa Eu sou de verdade Eu não estou aqui Para fazer personagem Nem nada Ontem a minha amiga Lereia De infância Me ligou Falou para mim Sim, Cristina Tininha Aqui na casa é Tininha Você vai longe Falei, por que, meu Deus? Você tem carinho Você vai longe, minha amiga Não sei por que Ela falou isso Porque ela sabe Que eu sou verdadeira Eu sou essa pessoa Que está aqui A filha dela Quando ela era pequena Não gostava Talita Não gostava de legumes De jeito nenhum Eu fiz ela comer Todos os legumes Todos Hoje em dia Talita tá uma moça Trabalha Linda Tá Aí eu cantava A musiquinha Levava ela para a escola Aí a Leléia estava Na depressão Da separação E aí No casamento dela Eu tomava conta dela Amigo é assim Sem interesse Sem interesse Sem interesse algum Só por amor Ah, eu amava aquela menina E amo Saudade dela Teve um dia Que ela mandou um recado Para a mãe dela Pensou que eu tinha morrido Ela estava chorando muito Achando que eu tinha morrido A tia Dininha não morreu não Eita tá A tia Dininha não morreu Entendeu? Então Eu levava aquela menina Para a escola Com todo amor Ensinava Educava Brincava com ela Ela é assim Era comigo até hoje Agarrada Parece minha filha Então é assim Que a gente faz com os amigos Ajude o seu amigo No momento mais difícil No momento de depressão No momento de luto Sabe? Então o inscrito aí Mandou para mim Uma Uma mensagem Que Ela perdeu o marido E o filho Olha gente Eu tenho que deixar aqui fechado Se não vai deixar muita luz E vai começar a quitar a geladeira Essa geladeira não pode ficar de ligão Então Eu tenho para falar para você É o seguinte Não cai uma folha da árvore Sem a permissão de Deus Não é fácil Não é Não é mole Eu também já perdi um filho Bebezinho Mas perdi Não é mole Mas você tem que se olhar no espelho Tomar o seu banho de manhã Olha a tática de guerra contra a depressão Você vai tomar seu banho de manhã De manhã Um banho de manhã é tudo É vida Tomou seu banho Você passa o hidratante Se cuida Passa um batonzinho Penteia o seu cabelo Vai arrumar sua casa Vai organizar um dia de cada vez alguma coisa Um quarto Um dia uma sala Um dia a cozinha Cozinha leva até mais de dois dias Vai começar a viver Tira uma hora de caminhada por dia No play Mesmo que seja na sala Começa a viver Começa a sair Ah, mas eu não consigo me levantar da cama Quando você Te der esse desânimo De você não levantar da cama E você quer ir Mas não consegue Você fala Eu vou assim mesmo Ah, depressão Você não vai me pegar não Pronto Foi no primeiro dia No segundo No terceiro Ninguém te segura mais É assim É assim que você tem que fazer É assim que eu luto Com o desânimo Entendeu? Sempre fui uma pessoa ativa Sempre fui Sabe? Sempre fui uma pessoa ativa Peraí gente Que eu tô aqui Dando uma limpecinha Ele não pode deixar a geladeira suja não A geladeira dá muita bactéria Então foi assim que eu venci a depressão Foi fácil? Não, não foi Mas você viu a palavra de ontem Que eu botei pra vocês Sem inimigo Não tem guerra Como é que você vai guerrear? Como é que Deus vai te Vai saber se você realmente está com ele Vai te testar Sem inimigo não tem guerra Você tem que guerrear contra o seu inimigo Seja ele uma depressão Entendeu? Seja o que for Isso aqui que dá mais trabalho É a porta da geladeira Bota aqui a garrafa Agora arruma tudo bonitinho Meu buchinho tá arrancando Meu buchinho tá arrancando Meu buchinho tá arrancando Tá arrancando Tá arrancando Tá arrancando Deixa essa... Ó Vou ensinar pra vocês Uma coisa importante Aqui é importante mesmo Os salgados abertos Estragam a geladeira Mas estraga mesmo A geladeira Ela queima Enferruja Vai rápido Então você tem Eu coloco aquele saquinho do mercado Aqui pra aproveitar Sempre trago mais de um Eu tenho aí um rolo Disse aqui Mas eu gosto de trazer Eu vou pegando E quando eu vejo Já tem uma porção Você tem que ensacar bem Bem Vou chocar abaixo da faxina Pra ter uma poridinha pra gente Ó E então é assim Vai ajudar seu amigo Vai ver se seu amigo Que não tá saindo de dentro de casa Tá precisando de você Sabe aquele amigo Que te ajudou Que te deu bem material Que colaborou com a sua vida Que um dia você precisou E ele tava ali Hoje ele pode tá precisando de você Vai lá Vai lá ajudar ele A lutar contra o mal Contra uma depressão Ele tá precisando Quando você vê que seu amigo Não tá saindo de dentro de casa Tem algo aí Esse aqui eu vou jogar agora Há muito tempo Eu sempre tenho isso aqui ó Carvão na geladeira Na geladeira não fica o cheiro muito Tem um saco aí Eu vou renovando Mas esse aqui não tá bom Vai dar Ai xoxana Tô com sede Ai xoxana Água geladinha O valente ontem Dormiu tranquilo Olha que gracinha Não me infernizou Até três horas da manhã Porque ele me inferniza Ele quer brincar Ele é terrível nessa parte Ele acha que eu sou Pra brincar com ele Entendeu? Como uma deusa Você me mantém Gente, tem tanto ovo aqui em casa Essas galinhas xoxã Botando ovo todo dia Elas são poeteiras Mas colocam muito ovo Jesus Hoje o ovo no mercado Tava R$ 8,90 Um pãozinho aqui Sai a R$ 1,30 Agora Metou Mais ou menos R$ 1,30 Porque eu comprei Oito pães Foi quase R$ 9,00 Mais ou menos R$ 1,20 Por aí Aqui Olha valente A xoxã não botou Ó Ó Ó Os presentes Ai Minha geladeira Nem tá ficando limpinha Ai gente Eu tenho maior gosto Ai meu Deus Adoro uma casa limpinha Sempre gostei Sempre gostei E sabe o que eu gostava? De limpar a casa da minha avó Aquele chão vermelhão Gente, eu deixava o chão Era um brigo Minha avó com o par de mãe Que a Lelé conheceu Minha amiga de infância Deu certinho Para os óbitos que estavam aqui Certinho Aqui é o seguinte Aqui eu já tenho que lavar Esse para guardar ali Se não eu esqueço Como é que é Aqui é um problema sério Esse descaixe aqui Gente Eu tô tão feliz Gente Gordei com uma felicidade O meu valente tá aqui Ele dormiu comigo Né valente? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá valente Ele foi embora Não quer Hoje ele não está Ele não tá querendo fazer live Ele não tá querendo fazer nada Tá cansado Ele não quer fazer live Porque aquela live foi dele Não foi minha não Vocês viram a live Foi dele Gente Aí a Lelé conheceu a minha avó A minha avó era um amor Simples Humilde Não falava da vida de ninguém A mãe da Lelé também A mãe da Lelé também O amor Pai da Lelé Que Deus tenha no bom lugar Se foi há pouco tempo Sabe? Era uma infância Sei lá A gente brigava Pelas duas Meu Deus Pintava Aquele cabelão E pro meu Que eu tinha um cabelão também E Depois a gente se tornou mesmo Não teve jeito As melhores amigas Eu devo muito a Lelé Muitos momentos da minha vida De separação Sabe? Uma vez eu usei um produto Meu cabelo caiu Ela me levou Num lugar lá Pra consertar Eu tinha acabado De me separar Sabe? Porque minha mãe Sempre me manteve Minha mãe sempre me ajudou Minha mãe Meu irmão Cacá Sempre Isso eu não posso reclamar não Mas tem certas coisas Que às vezes A gente não quer pedir pra pessoa Não quer A Lelé não Ela se prontificou Nunca vou esquecer Aí eu ia pra lá A gente fazia comida Ela fazia galinha dela Isso faz muita diferença Eu tô falando isso aí pra vocês Que isso aí faz muita diferença Puxa É um apoio Que um amigo dá pro outro Sabe? De ter uma companhia De ter o que conversar Sabe? Entendeu? É isso que eu tô querendo falar pra vocês Que faz todo diferencial Isso aqui não tá sujo não Ela suja mais aquele vídeo Se eu não fizer isso aqui Eu fico duas, três horas Pra poder botar no lugar Tem que ser um de cada vez Não pode não Dá falta limpar lá em cima Então, gente Esse apoio que um amigo dá pra gente Sabe? O suporte Não é um suporte É fundamental Sabe? Aquele amigo que você não procura Vai lá saber como é que ele tá Vai lá ver se ele tá bem Dá uma telefonadinha pra ele Marca um comão café Na terça-feira Se tiver de folga De dar uma volta lá na Praça Mauá E nos dois museus Comer uma pipoca Comer uns chorrinhos Pronto É isso aí Sabe? Sair, passear, ver gente Se você ficar dentro de casa Você vai mofar A gente mofa Não pensa você que não mofa não Porque mofa Ali tá limpo O engraçado O que mais suja aqui em casa Essas gavetas Porque aqui eu tô sempre passando um pano Mas às vezes a gaveta eu não quero tirar E hoje Quando eu falo Xoxana Quando eu falo Xoxana Tem duplo sentido É da Xoxana Da Rosana E é das inimiga As invejosas As que querem te derrubar As periguete Né? Eu não tenho nada pra elas derrubarem Nada, né? Elas querem me derrubar Tá nas mãos de Deus Isso aqui é um saco É um saco, gente Às vezes eu desisto Foi Uma hora Com o amor Meu Deus Isso aqui eu vou limpar depois Porque isso aqui não tá sujo, não Tem que tirar as cascas do alho Essas coisas, né? Tô eu pegando o pano errado Calma, minha filha Calma Quer só passar uma aguinha? Sabe? E daí você coloca uma pregação Na sua faxininha O louvor Porque eu não posso ficar botando louvor aqui Porque eu quero no YouTube Entendeu? Vai louvar a Deus Fazendo a sua faxina Aproveita Dá uma geral no seu armário Vê o que você tá usando Ou não Faz uma doação Já fui hoje levar a doação Pra menina que vende aqui E Eu levei a doação hoje Ela vende roupa usada Não me custa nada Pra quê? Vou dar pra outra pessoa Eu dou pra ela Pra ela ganhar o dinheirinho dela Que ela não tá ganhando E ela sempre me dá as coisas Às vezes ela Sabe o que ela faz? Cristina, vem aqui O que que é, meu Deus? Eu ganhei xícara Vem cá que eu vou te dar uma xícara Sou louca por xícaras, gente Não faz isso comigo, não Ela sabe que eu gosto Meu, aqui é meio enjoado Aqui dentro já foi, gente Aqui não precisa muita coisa, não Eu tenho que ver aonde que tá agora Empatando aqui de fechar É assim Ah, não Falta ali embaixo Tô esquecendo, gente Ih, Jesus Tô esquecendo Se a gente parar Enferruja Não pode parar Tô achando que é na gaveta Não, já foi agora Sabe, quando eu era pequena A gente tinha A gente A gente não dava talvez nem tanto valor Às amigas, né Porque Você só pensa em Vem cá Claro que a gente sente saudade Dessa amiguinha Já chorei muito Porque minha mãe mudava muito de lugar Minha mãe e meu pai Meu pai não é o biológico Que me registrou Eu já falei pra vocês Eu nasci em Copacabana Mas foi registrado De novo, Iguaçu Porque minha mãe foi pra lá Assim que me teve Quarto normal Aí foi pra casa da minha avó Naquele tempo Não tinha essas coisas Que tem hoje De registrar, não Aí ela foi E me registrou lá Então Eu tinha muitas amigas lá Porque a gente ia pra lá Fim de semana Pra casa da minha avó Né E eu andava aquilo Tudo de bicicleta Vila de cava Tinguá Miguel Eu andava tudo de bicicleta Santa Rita É Curumbá Pra ter um tio lá também Curumbá Um beijo Pro meu tio Rocha Lá do Curumbá Entendeu? Então Então é isso Aí a gente andava aquilo tudo Era uma alegria Olha gente Já tinha sequestria Já tinha as coisas Porque minha mãe já ensinava pra gente Pra gente não aceitar nada de ninguém Naquela época Gente Gente Mas não era nem se comparo Que é hoje não Deus me livre Sabe Eu tive liberdade A gente andava de patins A gente andava de bicicleta A gente ia tomar banho de cachoeira Ela em Adrianópolis Tinguá Era uma infância Maravilhosa A gente fazia comida na lenha Com a minha avó E eu chegava Fim de semana Limpava a casinha Limpava a casinha dela toda E agora Muito limpa Isso aí é de família Minha mãe é um nojo da limpeza E eu também quero chegar A um assunto com vocês Falar em nojo de limpeza Olha Ser limpo demais Também é doença Eu tive toque Eu não pude A Gretchen tem toque Eu não podia ver nada Fora do lugar Eu tinha que fazer na hora E naquele momento Eu tinha que acabar tudo Naquele dia Não é assim Não Você não pode levar Você não pode fazer isso Com você Não Não faz isso com você não Não faz não Não deu pra fazer hoje? Amanhã É outro dia Vai dar pra fazer Viu gente? Tá limpinha aqui Agora eu vou limpar lá em cima Vou cuidar daqui Primeiro Vou beber uma aguinha Só de garrafinha Que é minha Eu bebo nelas Aquela dali é de visita Pra que você vai ficar gastando Um copo toda hora Gente? Usa uma garrafinha Pra visita Ou você mesmo Se acabar a água Você encher da tua garrafinha Entendeu? Assim que você tem que fazer Então a garrafinha é pra você Pra não ficar enchendo de copo Pra sua pia Gastar sabão Coluir a terra Sabe? Então A gente não pode se dar Ao extremo Ah, o que que é isso Cristina? O que que é? Ah, eu tenho que fazer isso tudo hoje? Eu tenho que acabar hoje? Gente, eu falava à noite Limpando casa Nossa No dia seguinte Eu tava acabada E não podia ver nada Fora do lugar Não Eu hoje penso Que eu quero minha casa limpa Sim Mas eu não sou mais doente Estou cuidando Da minha cabecinha Da minha alma Né? Que nós temos que cuidar Da alma também Não pode deixar De servir a Deus não Vou mostrar pra vocês A xícara que a velhinha me dá Coisa mais linda As xícaras que ela me dá Ela ganha da madame Aí ela me liga Cristina Vem aqui Pra que o que, meu Deus? Vem cá Eu tenho um negócio pra te dar Adoro me dar Que presente, tadinha Gosto muito da velhinha, gente Ela mora aqui na comunidade Amo aquela mulher Aquela mulher muito guerreira E eu tenho minha chiquinha aqui, ó Eu tenho até medo de pegar Pra não quebrar Olha que bonitinhas Umas tem espiras Outras não tem Eu não ligo Olha aqui, amor Ó Essa aqui foi uma velhinha Já bem idosinha Falou que fez uma faxina Ela falou, olha aqui Eu já vou morrer Pra que que eu vou Ficar aguardando Tem mais aqui, gente Tem muitas Ih, ela me deu Coneções inteiras Aqui Deu assim Deu assim E tem muito aqui Tem pequenininha A velhinha que me dá Aí eu fui lá hoje Levei uma porção de coisa Pra ela beber Eu falei, velhinha Eu vou fazer uma faxina Lá no meu armário Eu fiz Antonte Eu fiz Antonte Aí Eu já separei logo Pra dar pra ela Ih, ela ficou feliz Tinha uns vestidinhos bons Tinha uns vestidinhos ótimos Eu não jogo fora Esses potinhos aqui, não Deixo sempre Dois Quatro Sempre eu deixo Se você tá precisando Pra guardar alguma coisa Não tem onde guardar Um restinho de doce Uma coisa Então nós temos que cuidar Da alma Que é servir a Deus Voltando ao assunto E temos que cuidar Da nossa cabecinha Às vezes fazer um tratamento psicológico Né? Às vezes procurar um psicólogo Vou usar essa água aqui mesmo Eu vou limpar aqui agora Ou fazer igual eu faço Eu mesmo me cuido Passeio Dão as voltas Vejo gente Faço amizade Sabe? Já tem um monte de convite aí Pra passeio Sete acampamento Oi, Irene Gostos Apo Um beijo pra você, meu amor Amiguinha Filho dela Tá todo feliz Que ela fez amizade comigo Tô incentivando ela a sair Ela já tá sentindo vontade Da gente fazer uns passeios aí Diferentes Mas tudo tem que ser devagarzinho Que tudo sempre é 0,800 Mas sempre precisa de dinheiro Pra passagem Pra você comprar umas coisinhas gostosas Né? A gente não pode ir duro de tudo Porque, por exemplo No passeio de domingo O Uber custou 20 reais e 23 reais Foi dois Uber que a gente pegou Um pra subir a ladeira A gente não quis pegar De combi não Porque a combi é 3 e pouco Mas a gente não quis Quis ir mais ou menos o povo junto Também porque andava um pedaço Aí deu 5 reais pra cada um 5 e pouco Então aí foi 5 reais pra cada um, né? Aí teve o outro Uber pra gente ir Do Demaze Ao Arpoador Muito bom, gente E aí Eu acho que gastamos mais Acho que 6,50 cada um Não lembro agora se foi 6, 6,50 Não lembro agora Foi mais ou menos isso Aí A gente foi Então você tem que ter Pelo menos levar uns 30 reais, né? Um lanchinho Porque vale a pena a gente passar o dia na rua Gente, com a mesma cabeça que a tua, entendeu? Gente que tá curando a depressão Gente que tá querendo, sabe? Gente, é outro nível É outro nível São pessoas maravilhosas Gente, quero mandar também um beijo pro Alan Que foi do passeio de domingo Muito legal, gente Olha, o rapaz faz o passeio O rapaz é guia Ele se sente gordinho Ele falou Eu falei Como é que você aguenta? Ele falou Eu aguento Eu enfrento Temos que enfrentar os nossos limites Sabe? Os nossos medos Podemos dar mal, não Tá com medo? Vai assim mesmo Tô tentando ver Se eu venço Essa parte de medo de altura, né? Não tenho medo de altura Eu fico pronta Então, eu quero ver se eu venço essa parte Gente Eu agora vou limpar minha geladeirinha por cima Aí eu vou subir na escada A geladeira não tá fechando, tá vendo? Tem que ver o que é Vou passar um pano aqui No chão Organizar aqui Agora tem que ver Deve ser isso aqui, ó Isso aqui é uma merda, gente Se não botar direito Tu encaixa É o esquina Sei lá Tem que ver agora onde é Aqui é a naquete que tá aberta Era a gaveta aberta Entendeu, gente? Então A gente não pode ficar aqui em casa, né? Ah, gente Não quero ficar velha Daqui a pouco a gente tá velha E não pode ir pra lugar nenhum Vai ficar vendo televisão Nem de casa Você não curtiu nada da vida Eu quero ter histórias pra contar com meus netos Porque eu ainda não tenho netos Mas vou ter E a minha filha casou agora De pouco Separou Já casou de novo E esse é Uma pessoa muito boa Família maravilhosa Ainda não conheço a sogra da minha filha Cada um tem sua vida, né? Eu tenho a minha Minha vida agora está corrida Vocês pensam que vida de YouTube é mole? Não é não Faz vídeo Responde vídeo Tem que estar prestando atenção em muita coisa Entendeu? Não é não Ai, gente Eu quero mandar um beijo Pra todo mundo da Clínica H-Man Pra Mônica Minha amiga do WhatsApp E que era Amiga do meu marido E a gente fazia Ela tinha o marido dela que fazia modiades lá Um beijo pra você, Mônica Viu? Muito obrigada, amiga Pelo apoio E também eu quero falar com vocês Sobre A panela que eu mostrei ontem Essa aqui, ó Gente Diz que essa panela é tudo É uma vida Diz que essa panela Amor, então Dô recado As meninas aqui também Falou que faz pizza Faz bingela Parmediana Diz que o sabor fica diferente Faz tortinha Tudo na vez Isso aqui é um forninho De a boca do fogão Entendeu? É um forninho Acho que faz muita coisa Eu tô esperando As irmãs da receita pra mim Que eu quero fazer a tortinha Nessa panelinha Porque eu não usava E a minha mãe também Todo mundo lá em casa Porque eu achava Que ela ia explodir Que a gente não sabia mexer Que a gente já ia explodir Por isso É só por isso, ó Mas eu vou usar Gente, eu vou subir na escada Vou descer ali Aquelas tranquinhas De cima da geladeira Vou limpar lá em cima Daqui a pouco eu tô de volta Tá? Um beijinho Aí, ó Rosácia tá indo embora Ó Viu? Não falei pra vocês Que é alergia? Tipo de alergia ao sol, né? Deixa eu ver quanto Ih, já tem muito tempo Tem um tempão aqui Beijinho, beijinho Da Chicletinho A Cristina da Fron Mata, cobre, mostra o pau Tchau, tchau 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 Obrigado.